Estreito de Bagalhães, sentido Ushuaia, a nossa quarta balsa na viagem. Nossa, mas a rampinha é estreita ali, né? Nossa, é claro que pega água, entra água na rampa já. Ui, eu não quero não. Vamos ver se eu treino. Ah, meu Deus. Tem que acertar primeiro pra entrar. Pode ir mesmo, vai, Tito, tá levantando a balsa e pode. Meu Deus, é as ondas. As ondas da sala não tem. Eu nem sabia se enroscou. Só quero saber se ia entrar logo. Neste episódio, mostraremos o trecho do Estreito de Magalhães até o Ushuaia, percorrendo todo o caminho da Terra do Fogo, hora chilena, hora argentina. Os caras estão bem cuidados com o meu todo. Ai, meu Deus. Não, isso é igual que é o mais divertido. Isso aí vai ficar se mexendo no parque. Você não tem de leisar muito rico? Olha só que beleza. Nossa, além de tudo é quentinho. O pagamento da balsa ocorre após os veículos entrarem já em movimento. Custou 16.400 pesos chilenos ou 1.800 pesos argentinos. E nós, pelo reboque, como sempre, pagamos tudo dobrado. Nossa, galera. Vai enroscar tudo o treino. Aqui, ó. Eu vou passar meio de ladinho. Não pegou! Amanheceu o dia. Rápido, hein? E assim, seguimos com chuva, sentido Ushuaia. Dormimos, então, aqui no refúgio. Tem vários estacionamentos, como eles falam, aqui nessa parte da estrada. E fez um frio à noite. A gente está a 406 quilômetros do Ushuaia. E depois a gente segue finalmente ao norte. 59 dias de viagem. Fazer o processo de aduana da Chile para a Argentina agora. Segunda aduana. E estamos quase sem combustível. Nada de postos de serviços. O processo é bem simples e rápido. Apresentamos os RGs, o documento dos veículos e o carta verde. E aí, entramos na Argentina novamente. Não é boi, é bacuno. Não. Não é bacuno? Não é, é boi. Ah, entendi. É bacuno sim. E nesse ritmo de festa, no hippie, o argentino. Acabou o combustível. Pela segunda vez. Pela segunda vez na viagem. Vamos usar nossos galões reservas. Vamos ao trabalho. Não tapa. Tá. Não tapa, né, Carola? O que é que a gente tem dentro do trailer? Nem se for junto, o trailer? Que bom. A gente não pode? Ah, dá até a fronteira aqui. Olá. Ah, tu não tem lugar. É, eu posso te dar carona até a fronteira apenas. Ah, ok, mas atrás? Não é problema. Não, não. Você passa com eles? Pode? São de onde? Polônia. Polônia. Vimos este casal andando e ficamos entusiasmados para ajudá-los, depois de ver a distância que eles estavam caminhando da fronteira até esse ponto, cerca de 22 quilômetros. Como o lugar é remoto e faltava pouco até a próxima fronteira, resolvemos usar o trailer e dar carona. Chegamos agora então na Aduana Argentina. Demos carona para dois... Poloneses. Que falavam espanhol? Estão há 16 meses na estrada. Nossa. Fizeram a Polônia, Alemanha, a Espanha, França, pegaram o transatlântico, trabalharam no transatlântico pela viagem. Não acredito. E ingressaram o mochile e aqui estão. E aqui estão. Olhamos para trás, o vidro do trailer e da frente todo quebrado. com uma luminária a menos, do lado. Todo moído. Meio tão lascado, né Elisa? E agora quebrou o vidro. Bastante seguretape, porque creio que será necessário uns 15 metros de seguretape para a gente fazer uma sustentação boa com a luna para tocar viagem. Isso aqui é melhor que encomenda. Eu precisava de um posto que tivesse uma boa cobertura para mim poder trabalhar ali no isolamento do vidro do trailer. Eu precisava de combustível porque a gente já estava quase sem. Precisava de um lugar para calibrar os períodos. Então tudo no YPF aqui de Rio Grande. Muito bom, hein? Fizemos uma vasta pesquisa na tentativa de repor o vidro ou até mesmo algum tipo de acrílico. Infelizmente, pela forma da janela, a personalização sairia muito cara e demorada. Decidimos então colocar uma proteção provisória. Tristes por perder a vista da janela, mas para seguir em frente. Que susto! É aqui! Chegamos a Ushuaia, galera! Queria botar uma foto dessa placa, amor. Olha isso! Agora lembrou? Dizem que sou louco Por pensar assim Se é feliz Eu sou feliz Cheguei no Ushuaia! Acho que eu já sei onde nós vamos parar, pessoal! Vamos! Logo que chegamos no Ushuaia, percebemos uma energia diferenciada. As pessoas que frequentam as cidades são de todas as partes do mundo e a atmosfera nos deixou muito à vontade. Estacionamos e fomos fazer um breve reconhecimento. As pessoas chegam na cidade de carros, motos, veleiros, transatlânticos, aviões, bicicletas e até a pé. Pois é a última cidade antes da Antártida. A Ushuaia é uma cidade argentina que fica no arquipélago da Terra do Fogo, conhecida como o Fim do Mundo. É cercada pela Cordilheira Martial e pelo Estreito de Beagle. Possui aproximadamente 60 mil habitantes e sua temperatura média é de 5,8 graus. Mundo Home! Olha, Kai, Mundo Home! Mundo Home! Mundo Home! Mundo Home! Mundo Home! Ó, pessoal, amor, quando eu penso no veleiro, é igual aquele vinho ou aquele fiso ali, ó. Tá vendo? Esse aqui? É, eu posso reformar com as placas salárias. A região é cercada de histórias. Desde a época dos índios até o desenvolvimento da população em torno do presídio mais austral. Existem muitos atrativos turísticos. Em terra, com passeios 4x4, esportes na neve, o fim da Ruta 3, o Correio do Fim do Mundo, o trekking e muito mais. Também passeios pelo mar, navegando por diversos pontos com rotas para a Antártida e ilhas com muita diversidade animal. Meu Deus, amor, isso aí é meu sonho de meta de vida. Ei, filho, é uma casa. Muito mais coisa que o trailer. Não, mas isso aí eu não sei não. Tem, filha, isso aí é uma... Cara, é um motorhome por dentro. Não, mas isso aí é um motorhome por dentro. Não tem uma casa. Outro. Tem, filha, e assim? Eu soube, vamos lá. 3 e 6 anos, os 3 pagam menos? O de 3 não paga nada Ah tá, só paga... Então os 5 seriam 3 inteiras? Claro, pessoal E quais são os horários de salida? Passeio de barco para ver os pinguins Estamos vendo O preço Foda-lhe Júlia, vamos juntos Vamos É louco Eu quero um beijo Elisa Eu quero um beijo Vem no colo do pai Elisa Depois de acertada a navegação e deliberado as atividades dos próximos dias vamos conhecer o presídio do fim do mundo, que hoje é um maravilhoso museu Eu moro aqui que é o Cabo de Ouro de Drake Amitrio Isaranvarina Schwer, Cordilheira dos Anos Terra do Sonho Cada cela tinha um assunto e uma nova surpresa Ficamos bastante tempo no museu viajando com os temas Foi muito divertido Papai, papai vamos ter um avião Você volta de um avião O que é isso? 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 Coloca isso aqui no pé do Cabo que manda ele correr Aqui filho Aqui filho, era a área comum, a área de esportes dos presidiários Meu Deus, olha a quantidade de naufrágios registradas é uma carta histórica 1984 é recente amor Olha que quantidade de embarcações Que lindo Vimos um acervo histórico com maquetes mapas, fotos e um material de muita qualidade sobre a história da América do Sul da região do Ushuaia animais e sobre navegações Neste tema, histórias fantásticas de Fitz Roy, capitão do navio HMS Beagle que deu o nome do canal Beagle navio que levou Charles Darwin a uma volta ao mundo onde o ajudou a criar suas teorias Fernandes Magalhães com sua primeira volta ao mundo naufrágios e também a história do presídio Ficou legal Ficou legal? Pode vir filho Ficou legal Ah, deve ter pares de médio enfermaria cozinha refeitório banheiro Uau! Meu, aqui tá muito frio Estamos andando em um presídio, Davi Nossa Você tá gelado aqui Assim Imagina nevando lá fora Uau! Aqui deviam ficar os guardas que não faz nada tem que cuidar deles Então não era assim eles não mudaram em nada Essa aqui é a ala original Massa né? Adorei esse museu Aqui é onde eles faziam a sua higiene Aqui era onde fazer xixi No chão Sim Aqui era onde eles se duchavam Cada um embaixo de um E aqui é onde eles faziam suas necessidades especiais Crianças Venham aqui Venham aqui Vamos ver como que era a vida de um prisioneiro Todo mundo pra cadeia Agora vocês só podem sair quando se comportar Tá preso, Davi Depois do museu passeamos pelo centro de Ushuaia Compramos souvenirs, curtimos o lugar e fomos comer uma bela pizza argentina Olha Adoráveis preços Muito bom mesmo Preços justos Um atendimento fantástico E vamos comer uma pizza hoje É... Cadê? Metade americana E encontramos Pizza de calabresa Andamos a Argentina Toda xilinada Não tinha nada da tal da calabresa Tinha a tal da longaniza Que é tipo uma calabresa mas é apimentada Olha apimentada nível Hard Hoje tem Pizza Pizza Eu sou rindo ali Olha Olha como ele tá feliz com a pizza Na manhã vai derrubar Elisa faz joinha Faça joinha Joia Fechamos aqui 62 dias de viagem 11 mil quilômetros rodados E ainda tem muito mais pela frente Ah, vale lembrar Sempre que quiser Viaje conosco E vamos ao passeio de barco para o farol do fim do mundo Música Chegamos agora vamos pra casa Vamos pra casa galera Cara Viva Viva I need you Música 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 O que é isso?